Isso ou Aquilo Games? Olá, eu sou a Dayana e você está no Isso ou Aquilo Games. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho. No jogo de hoje você deve escolher uma caixa de presente. As imagens são ilustrativas. E aí galera, vamos jogar? Qual caixa de presente você escolhe hoje? Você começou esse jogo com sorte? Hoje os presentes estão muito divertidos. Você pode escolher a caixa preta, arco-íris ou ouro. Uau, que sapatos lindos! Você só pode fazer uma escolha. Você sairia usando a roupa que escolheu? Jogue com seus amigos e cada um escolhe uma cor. Eu que não vou querer um bolo desse da caixa ouro no meu aniversário. Qual você escolhe agora? Esses chapéus estão muito divertidos. Qual foi a sua escolha? Escolha uma caixa de presente. Mas não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal se for novo por aqui. Eu adoro andar de bicicletas. Qual delas você escolheu? Esse presente aqui vai te ajudar a não se atrasar. Você gostou desse presente? Caixa surpresa da manicure. Me conta, você gostou do resultado das suas unhas? Esse presente aqui vai deixar as suas bebidas muito divertidas. Qual você escolhe? Uau, que divertido! Eu escolhi o da caixa arco-íris e amei. Presente de sapato surpresa. Qual você escolhe agora? O que você achou desse presente? Você vai escolher a caixa preta, arco-íris ou ouro dessa vez. Ah, dessa vez eu fiquei com a surpresa errada. Escolha um presente, mas tome bastante cuidado. Às vezes a surpresa errada vem na mesma caixa. Eu não disse? E aí, você teve sorte nessa? E agora, qual dos presentes vai ser a sua escolha? E aí, você teve uma festa muito divertida? Me conta nos comentários qual dessas surpresas está sendo a sua favorita. Preta, arco-íris ou ouro? O que você achou desse presente? E agora, qual caixa de presente vai ser a sua escolha? Uau, que legal! Eu adorei! Escolhi a caixa preta e você! E aí, você? Esse presente aqui tem a ver com esportes. Eu adoro jogar futebol, mas se você escolheu a caixa colorida, ficou com os sapatos de palhaço. Você só pode escolher uma caixa de presente. Você teve sorte nessa? E se vocês estão gostando de abrir presentes aqui comigo, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal se for novo por aqui. E aí, você vai escolher um vídeo e se inscrever no canal se inscrever no canal se inscrever no canal. E aí, você vai escolher as caixas preto, arco-íris ou ouro? E aí, você vai escolher um vídeo e se inscrever no canal se inscrever no canal. Uau, que cabelos lindos! Você fez uma boa escolha? Eu escolho a caixa preta E você? Puxa, eu não tive sorte Meu sorvete derreteu todo Me conta aqui nos comentários quem está tendo sorte aí na sua casa Credo, você usaria esse colar de baratas? Esses presentes aqui são muito artísticos Uau, olha essas maquiagens Você gostou da que você escolheu? Escolha um presente Você gostou do que escolheu? Essa caixa de presente veio da joalheiria Adorei os brincos Mas se você escolheu a caixa do arco-íris Você perdeu Vende de novo Vamos escolher os presentes? Qual você quer agora? Não vai me dizer que você escolheu a casa cabeça de peixe Esse presente é muito elegante Você vai escolher a caixa preta arco-íris ou ouro Ah, que linda Eu peguei com a caixa de coração E agora, qual surpresa você vai escolher? Você teve sorte nessa? O que tem dentro dessa caixa de presente é muito fofinho Você gostou da pelúcia que escolheu? Então foi isso galera O jogo já acabou Mas não se esqueça de curtir esse vídeo Se inscrever aqui no canal Pra receber sempre o nosso conteúdo Aqui vocês podem clicar E já acessar o próximo vídeo Compartilhe também com seus amigos E deixe seu nome aqui nos comentários Pra eu saber que você chegou até aqui Obrigado por nos assistir Até o próximo vídeo Fui!